Hello Crazy People, eu sou Geraldo Aterton, canal Aeromotocar E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, acredito, que pela última vez o aeroporto do Carlos Pratos em Belo Horizonte Como se sabe, está previsto o fechamento desse aeroporto para o dia 1º de abril E não é mentira, né? O governo do estado, com esse governadorzinho chamado Zema Ele até tentou pegar esse aeroporto aí, passar pro estado, depois pra iniciativa privada Mas parece que o governo federal resolveu mesmo fechar esse aeroporto, né? Já tivemos aí alguns protestos, claro, porque o pessoal dos aviões aí, das escolas de voo e tudo Eles queriam continuar aqui no Carlos Pratos E a população não queria, claro, porque é em cima deles que anda caindo avião aí Sempre caiu, mesmo se você não é de Belo Horizonte Você acompanha, você deve ter acompanhado muitos acidentes que aconteceram aqui Que aconteceu aqui, né? No entorno desse aeroporto Então hoje é 31 de março de 2023 E o fechamento do aeroporto está previsto pra amanhã Ali na frente já tem caminhão saindo com algumas coisas Já está bem vazio, alguns andares, hangários já estão fechados aqui também Veja um pouco do aeroporto Carlos Pratos Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Acaba de ser fechado até a segunda ordem Que é o aeroporto do Carlos Pratos Se não me engano, eu posso estar errado Mas esse aeroporto foi inaugurado em 1936 Ok? Alguns problemas acarretaram o fechamento aqui Deste aeroporto Ou alguns acidentes, né? Ainda esse ano tivemos ainda um acidente Bom, infelizmente este é Até a segunda ordem O fim do aeroporto Carlos Pratos Que fica aqui no bairro do Padre Oztáquio Em Belo Horizonte E no meu canal você tem outros vídeos Relacionados aí Ao aeroporto Carlos Pratos Vai ficar na memória Vai ficar na saudade E é isso aí Um abraço Se inscreva no canal Deixe o seu like Muito obrigado Thank you very much Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí